Olá, Inzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estava com uma saudade de um react e, olha, trouxe ele o forinho azul, porque hoje vamos reagir. E, gente, não tem como fazer outro vídeo senão de react desse desfile da Victoria's Secret. Já falei sobre esse evento várias vezes aqui no canal e, recentemente, soltei um vídeo falando sobre o passado da marca e essa nova estratégia que eles estão lançando. Será que deu certo esse vídeo? A gente vai tirar isso à prova. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toto Pão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando e crescendo. Ó, pra sua sorte, eu não consegui assistir esse desfile ao vivo. Então, assim, tudo que eu estiver falando aqui vai ser a mais pura e primeira impressão, tá bom? Nossa, pra um evento ao vivo eu achei bem chique, né? Ai, já começou com a Lisa! Ai, meu Deus! Na moto! Botou o xerécão... Ela nem apareceu, já falei que botou o xerécão... Eu já tô com palpitação aqui. Fez falta, né, gente? Não tem como falar que não fez falta. Meu Deus, o xerécão da Lisa. Mas, nossa, é maior que a saia dela, né? Baby, é uma rockstar. Meu Deus! Dessa finura. Ó! Meu Deus! O catwalk da Lisa, hein? Lentamente, hein? Lentamente ela vai enterrando as que não sabem desfilar. Nossa, e todo mundo sincronizadíssimo, né? 500.087 dançarinas lá na passarela. E é uma mega passarela. Passado. Meu Deus, que tanto de gente! Eventão. Gosta, sim. Ai, o que eu não daria pra estar lá nessa plateia... É, gente, realmente não dá pra negar que é sem o K-pop em termos de apresentação. I'm a rockstar. Se vê, ela dando uma tocada ali na Xereca. É o poder da Xereca, da Lissana. Isso é funk? O povo... Não, peraí. Elas cruzar... Meu Deus, o que elas fizeram foi tipo na festa junina quando faz um túnel e a Lisa foi desfilar lá no meio? Passado. A mulher desceu pelo chão. Ó, já temos uma primeira desfilando, hein? Eu, inclusive, parece assim... Quando solta episódio de Game of Thrones, você tem que ficar desviando dos spoilers. Eu tava assim. Esse aí eu vi! A Gigi! Que roupinha feia, né? Perdeu um pouco, né? Mas eu não sabia que ela aqui tava abrindo o desfile. Ai, a argola. Meu Deus. A Chloe falou alguma coisa de argola. É um ditado popular, né? Lá nos Estados Unidos. Gente, não é a minha roupa preferida. Mas, assim, pra uma transmissão ao vivo, tá muito boa. A imagem tá linda. Aí, na hora que a Gigi faz assim, eu sei que ela ativa a asa. E é uma asa o dobro do tamanho dela. Tombou! A mulher deu uma segurada. Aí, eu fiquei pensando que o fato da roupa ser um pouquinho maior é pra esconder um pouco o mecanismo da asa, né? Que ela tá meio com uma mochilinha. Parece que ela tá indo pra escola na hora que ela para e começa a mostrar a asa. Mas tá incrível. Isso não dá pra negar. Olha a asa, deve ser pesada. A mulher morrendo de medo. We are... We are back. Olha a asa. Desceu. Eu não estava uma... Eu não tava esperando uma passarela quádrupla. Com a chaparron ao fundo. A meia cauda. A capa, né? Meu Deus. Gente, isso tá muito bonito. O cabelo. Barbie. Barbie. Ai, que asa linda. Eu só tô achando... Essa roupa tá bem chumbreguinha, né? A mãe é seca. Ela não mudou tanto assim, né? Ai, que linda. Não, gente. Mas pra que tanto pano nela? O corpo belíssimo. Essa asa... Chumbreguinha. Ai, amei. A Barbie Praia. Nossa, isso é carinha de Barbie. Aquelas Barbie mais baratinhas. Me lembra Adriane Galisteu. Será que colocaram muito pano dela pra desviar a tensão do catwalk? Que é ruinzinho. Parece que ela vai cair no sapato. E ela é linda. Sei. Catwalk é duro. Gente, essa é a maioral? Na vez. Que é uma coisa mais farofa. Eu super aceito assim, ó. Pra plateia. Gente. Eu amei o cabelo. Nossa, que linda. Ai, eu amei essa asa conceitual. Não gostei da calça. Mas entendo que a VS também vende pijama, né? E eles estão precisando vender. Depois de um tempão sem o show. Nossa, linda. Meu Deus, ela é muito linda. Eu não sei o nome de ninguém. Ah, esse eu conheço. Nossa, que linda. Eu amei a camisola. Que linda. Essa capa bate qualquer asa. Ai, que linda. É adult? Eu amei a saia de flores. Winx. Gente, eu não gostei dessa coisa xadrez. Mas tirando isso, a roupa tá linda. Amei a asa. A mulher está um luxo, né? A Adriana Lime está um luxo. Eu amei a asa. Trouxe fantasia. Mas por que cobrir tanto o corpo, né? Tipo assim, na frente não. Só as extremidades. Ai, o brilho da asa atrás. Amei o brilho na roupa também. Diva. Eu também te amo, Adriana. Eu sei que ela mandou pra mim que estaria assistindo esse vídeo. E gravando o vídeo. Nossa, a passarela dela ganhou mais tempo de câmera que qualquer uma outra, né? E merecido. Que, né? Ela carrega um legado. Tô errado. Ah, eles vão pros bastidores agora? Vai sim. Nossa, gente. Como eles tão fazendo isso ao vivo? Será que eu tô sendo muito inocente? Deve ter algum delay. Tudo preto. Não sei o que esperar. Mas eu amei a passarela. Achei belíssima. Tem até um calabouço ali no meio, ó. Ai, que chique. Uma coisa meio avatar, né? O chão brilhando. Alguém vai sair do meio. A asa é chique. Entregou o cabaré. Entregou o Moulin Rouge. Entregou o Pavoua. Ai, a asa parece um grande pompom de penas. Ai. Ai, eu sei quem é. Infelizmente, tive spoilers. Make me water. Nossa, Tyler. Tyler. Nossa. Belíssima, tá? Olha, she made me lose my breath. Causey... Esse catwalk... Tyler. Vai com calma, não. Mentira. Olha. Meu Deus, parece que ela tá... A perna dela, passada, tá igual a um gilete. De tão afiada. Que roupa linda. É a Candice? Quem diz que é a Candice? Gente! Como que você vai ter esse corpo? Padrões inalcançáveis temos. Não, peraí. Peraí. Quem disse... Mano, pô... 35. Ela é tão... Do casting da vez que eu achei que ela era mais velha. Tipo a Raid, assim. Assim, né? Ficou muito fininha a asa. Mas tá chique? Meu Deus. A argola aqui, ó. Desse tamanho. Dá pra pular um cachorro nessa argola. Ai. Essa body chain tá feia. Essa corrente, assim, de corpo. A passada é perfeita, caras. Quem é essa diva? Quem é ela? Ai, que linda. Ai, eu amei a asa dela. Toda recortadinha. Essa. Essa. Lila Moss. Tá escrito Lila Moss. Ô, gente. Se é Nepo Baby, é bom demais, né? Não sei. Deve ser. Que eu não sou, né? Gente, eu preciso de uma Barbie dela. Eu amei esse... Ah, esse colar de pena. Gente, mas é a bica da Camila Cabeio? Vai entregar um catwalk chechelento desse? Primeiro que parece que ela nem tava lá no desfile da Victoria's Secret, né? Parecia que ela tava só indo pra uma festa. Ai, a Bárbara Palve. Meu Deus. Como ela tá linda. Gente, Alex com sangue. Vai ter trans na passarela? Sim. Eu amei a asa dela. Bem Jeremy Scott. Pra Adidas. Ai, que linda sombreira. Gente, a meia de três, meia de altura. Amei. Amei o casaco. Ai, que lindo. Gente, mulher reta. Ela parece indiana. Amei. Eu amo que a Angel chega o mais chelecura possível. Ela chega lá na... Lá na hora de virar e fica assim. Sou eu. Eu mesma. É isso, sabe? Elas são inalcançáveis. São. Mas elas também são simpáticas. Queremos Camila Queiroz no desfile da VS, tá? A Diva estava em contato próximo comigo. Pra ver se tava tudo certo pra ir no desfile da Boat Strap. Que eu estou indo daqui a pouco. Gente... Não vou falar que eu tô pronto. Mas vamos lá. Nossa, essa tá muito fadinha. Não gostei. Mas ela é linda. Ela é bem vagininha. Dando a paradinha. Gente, a Taylan... Meio que supera algumas que tão aí na passarela, né? Que linda. Que linda. Meu Deus, eu amei esse casaquinho dela. Ai, que asa linda. É uma duas penas gigante. E deixa eu te falar. Do momento que eu tô assistindo, tem quase 16 milhões de visualizações, gente. Não vem falar que flopou, tá? A Taylan. Eu também tô assim, Taylan. Eu também sou assim. Essa foi uma das asas mais bonitas que eu já vi. A que a Taylan tá usando. Não tô zoando. Eu acho que por mais que tenham colocado a música da Chaperone, resolveram não colocar ela lá se apresentando, porque, né? Eu sei que ela tá super certa de criticar o que o povo fica enchendo o saco dela pra tirar foto, mas eu entendi também que quanto mais você vai crescendo no mundo da fama, mais você vai lidando com gente conservadora. Então, Chaperone, aqui é um espaço seguro, tá? Pra você militar, criticar, etc. Mas a gente entende que, gente, super entendo que a VS tem que trocar de mensagem, né? Tem que se atualizar. Falei isso lá no outro vídeo. Mas também não vai achar que vai ser igual o desfile da frente, né? Não tô passando pano, não. Principalmente porque eles são muito tóxicos. Eu falei disso no vídeo anterior. Vou deixar aqui pra você assistir. Mas, querendo ou não, ela também ficou reconhecida por um certo tipo de evento. Claro que isso pode ser feito com um backstage mais saudável. Sim, super apoio. Mas não mudou tanto como a gente esperava, né? Não vai ter corpos reais não, bebê. A mulher cansou. Ai, eu quero uma asa. E a Thayla desceu quebrando. Eu só tô achando o backstage muito parado. Achei que ia ter mais um... Uh! Colocar uma câmera mais nostálgica, né? Ai, que linda. Ai, fubanga do jeito que eu gosto. Adriana Lima, gente. Ela tá undetectable. Não dá pra saber a idade dela. Porque ela tava bem diferente. Ashley Graham. Amo a diva. Ai, a roupa dela tá linda. Nossa, é muita roupa, gente. Ai, eu acho que a Vitória Civil a gente podia vender umas asas. E mandar pro Brasil, inclusive. Tá parecendo o show da Mariah Carey. De tanta... Tanto intervalo. É o exército, ó. Ai, que chique. Ai, gente, tô amando. Que é super cafona. A zanzarina da... Ah, não. Da Lisa, né? Que tava andando assim, em linha reta. Já peguei a batida. Já peguei a batida. Na batida. I love rock roll. Gente, eu não gosto da Kate Moss. Ai, muito... Uma energia que não junta muito com a minha. Eu tenho certeza que ela falou assim, a minha filha vai ter que desfilar. Se eu for, a minha filha vai ter que desfilar. Eu não entendo o hype, tá? Nem de mãe, nem de filha. Mas é aquilo, né? Ela deve ser muito carismática no backstage. Que aí o povo gosta de chamar ela pro desfile. Muito desse meio é assim, né? Às vezes você nem é bom. Você só é amigo do povo que tá organizando. Ai, gente. Que coisa me churuca. Ela é igual uma viúva. E nem chegou lá pra falar que é amante. Que esse catwalk ruim. Ela tá quase pedindo a cadeira pra sentar de tão cansada. Ai, não gostei. Tá bonita, pelo menos, né? Ai, cafona. Top cafona. Essa... Pra que calça? Gente, a Vitória é secret. Nossa, entendi o que é a calça. Porque a parte de cima mal tá lá. A asa é linda. Uma coisa mais Mad Max. Tá torta só. Não sei se é por causa da asa. Mas ela tá dura pra andar. Filha da Nicole Kidman. Deu uma tropeçadinha ali, hein? Amei a manga de estrela. Ai, que linda. Gente, mas por que essa calça? Ficou feio esse look. Essa cabeluda tá linda. Ó, corpos reais, bebê. Eu amei as... Igual de peixe beta. Da que tá de cor C e legging. Nossa, tá bem fubanga cor, né? As roupas. A legging bem mugler. Isso, vamos estar arquibando sim. A Vitória é secret pod. Gente, mas ela desfila muito esquisitinho. Ela tá com a mão assim, ó. Podia fazer uma asa mais bonita, né? Entendo que a asa tá dando um splash. Mas não tá bom, não. Desfilasse assim, ó. A outra também não tá desfilando muito bem, não. O joelho dela tá indo lá no queixo. Ó, essa aí já veio embalada pra presente. Vamos lembrar que o Natal está chegando. Ai, eu amei. Ela tá com a saia meio de redinha. Chique. Nossa, o catwalk belíssimo. Nossa, é tipo a zendeia. Ai, belíssima. Nossa, achei que tem muito vestido na passarela. Nossa, ela tem uma coisa da Jennifer Lawrence. Ah, tá. O vestido tá ali, mas a calcinha tá à mostra. É o padrão VS. Ai, que linda. A meia capa de estrelas. Gente, é a Irina Sheik. Ai, que linda essa asa. Gente, essa modelo é muito bonita. Nossa, eu tô achando bem diverso. Pelo menos de cores. De corpos, não tanto. Só não gostei da camisetinha. Mas acho que é pra sustentar a asa, né? Tudo bem, vou passar esse pano. Ai, gente, que saudade da farofa. Gente, a Irina é belíssima, né? Como pode? Eu só tô achando que tá tendo muita pausa. Sempre foi assim. Mas acho que tem que dar um tempo também pro povo colocar a asa, tirar a asa, bota a roupa, tira a roupa. Amei que esse negócio, essas portas giram. E é meio porta, meio telão. Gosto dessa asa meio peixe beta, atrás. Não pegando assim a modelo e atrapalhando a mão dela. Ah, várias cores. Isso apareceu no desfile da L'Oreal, né? Vou deixar aqui pra você assistir. Ai, a Gigi é muito engraçinha, gente. Linda. Amei. A sombra selhuda. Eu não sei se eu gosto dessas asas com lettering, sabe? Que tem texto. Que linda. É a Ashley. Gente, elas subiram ao mesmo tempo. Ai, a Lisa. Amei a asa. Ai, a Lisa tá belíssima, né? Eu acho que a Ashley Graham é a minha modelo plus favorita. Que eu acho ela muito bonita, gente. E ela tem o molho. Olha. Isso aqui dela é muito bonito. Nossa, que linda. Eu só tô achando que o povo tá com muito pano. Tipo assim, gente, as mulheres belíssimas. Vamos parar de cobrir. Ai, a VS, né? Não dá pra passar todo o pano do mundo. Que eles estão usando pra cobrir as modelos plus. Essa parece que tá até sem braço. Mas ela é belíssima. E ela é até mais baixa, né? Mas eu acho que essa manga que ela tá usando não ajudou muito. A Ambrósio tem 43 anos. Ela é a fórmula da substância do filme. Eu amei a asa no sapato. Gladiador ainda. Esse terninho horrível. Ai, gente, a Lisa tá linda, né? Amei a asa. Gente. Ai, que linda. Mas eu tô achando o povo com muita roupa. Não é VS. VS é só um micro sutiã. Uma micro calcinha. E só xerecão. Amei essa roupa esporte. Boa dia pra academia. Ai, que linda. Gente, eu amei o cabelo. Super volumoso. Isso é super VS. A calcinha aparecendo. Super VS. Essa aí é a fraquinha, né? Será que esse catwalk... Nossa, o catwalk parece que ela vai cair. Olha só. Essa vai ficar em pé. Tá igual... Ah, é pena de galinha da Angola. Chique, chique. Não, mas o catwalk dela é horrível. Mais uma brasileira. Essa é a Isabeli, né? Ai. Tem seu legado, né? Ai. Ai, me dá uma alegria de ver o Brasil. Tudo bem que essa é uma brasileira bem traços europeus, né? Mas ainda assim, todas até agora, né? Não gostei desse braço. Dessa manga. Pra quê? Colocou a mulher toda coberta? Ai, que linda. Queria saber o nome dela. Ela me lembra a Nicole Kidman. Eu só gostei de ser uma manga só. Mas belíssima, diva. Olha essa. Gente, a Carla Bruni. Meu Deus, a mulher está um luxo. Eu estou passado? Eu amei ela. Ela indo pra escola. Segurando a mochila gigantona dela. Olha, a Cardi B estava assistindo. Amei. Gente, até agora eu estou amando. Eu só estou achando que elas podiam fazer uma mais gracinha, né? Ela da passarela, dar um oizinho. Até agora, só quem fez isso foi uma. E a outra foi a Adriana Lima. Mas eu estou achando muito calmo. Acho que é isso a palavra. Podia estar mais agitado, sabe? Não tem ninguém correndo igual a Carrie pra pegar um táxi. Olha, a Ashley vai voltar. Gente, ela é linda, né? E eu amei a lingerie. Eu acho que tem alguém editando em tempo real. Babado. Agora está aparecendo o culto. Estranho de mulher de terno. Não. E assim, eu não sei se você viu, mas aquele documentário deles, as embaixadoras... Você não viu ninguém até agora. É o show da Cher. Gente. Entendi agora o respeito. Cher. Cher, né? Que ela é gaúcha. Cher. Sou gaúcha, velho. Sou a Cher, bá. Eu sou com grandes expectativas por essa apresentação. Eu escuto o Cher, imediatamente vem mamamia na minha cabeça. Ó, vou zerar um. E aí, Zonda? Gente, eu tô passando mal. Tá aí um show que eu queria muito ir. Gente, que legal! Tem uma dançarina com deficiência. Foda, foda, foda. Gente, a energia mudou completamente agora, né? A energia está aqui, ó. Ai, como é bom ser vindo de uma farofa, né? Gente, amei. Amei, amei, amei. Nossa, a Cher é alta, né? O povo fala da Madonna, tipo, Ai, que a Madonna tá aí há muito tempo, gente. A Cher? Outro grande exemplo. Não tô querendo botar uma ou outra, não, tá? Tô falando que tem muita gente. Gostei das divas fofocando lá no fundo. Aqui é a câmera, ó. Cuidado com o que você fala. Anda, tu lana. A asa de fita. Tem meu like. Pode voltar com tudo, Victoria's Secret. Pode voltar. Foi eu que pedi sim. Amei. Olha, a calcinha quase do tamanho que a Kika vendeu lá na Skims. Aquela campanha polêmica. Eu quero saber o nome dessa modelo. Eu tenho certeza que eu já vi ela. Gente, ela é muito bonita. Imagina ser assim. Mas eu não gostei desse negócio amarrado na barriga dela. Mas eu amei a asa. Can you believe in all that's love? Ai, que linda. Eu amo essas mangas muito volumosa. Amei, amei. Can you believe in all that's love? Esse escrito, eu sei o que tá me incomodando. Tá parecendo aqueles balão modelado. Aquelas bexigas, sabe? De salsicha. Ai, que linda. Eu amei a calça de laço. A asa de laço. Look preferido. Look preferido. Gente, a Kandice. Ela é a mais inalcançável. Eu acho. Olha o prito magro. Gente, eu tô am... Ai, será que é uma coisa meio natal? Laço, prata, vermelho. Essa aí tá parecendo que ela vai nas Olimpíadas. A Thaia Gigi. Ai, essa é a roupa mais bonita até agora. Eu amei o pompom gigante. Gente, é isso que eu quero que as modelos façam, ó. Eu vim de asa. Eu gosto das malucas. Olha a Adriana Lima. Chega cantando lá na passarela. Ó. Que legal, que chunga. Gente, isso nem é uma asa, né? Sei lá o que que é. Não. É a Bela Hadid. Eu gostei. O catwalk, pelo comeback, a moda, tem que ser devagar mesmo, gente. Ela deu uma travada ali no pescoço, né? Mas eu acho que é muito volume da manga. Ela tava conseguindo nem mexer, coitada. Gente, a Bela Hadid não dá. Essa aí, 30 quilos de xereca. Começou o programa do Aurei Junior. Um pouco de Nova York. Quero muito conhecer. Linda cidade. Ainda não visitei. Ai, eu vou passar mal. A Tyra. Alex com o Sanya, ó. Breno Moreno acaba de partir. A Tyra está um deslumbre. Tá acabando? Gente. Tô toda arrepiado. Mas tá com muita roupa. Nossa. Pera aí. Eu senti... Vão rivalizar eventos. Eu senti que a L'Oreal tentou fazer algo parecido. Nunca será. Gente, a Tyra tá deslumbrante. Todas as... Ai. Todas as... Todas as... Gente. Acho que veio com tudo, tá? Ai, tirando essa aí, que teve um catwalk bem ruimzinho. Essa com brinco de estrela. Amei. Várias aí, eu amei. Essa asiática eu não gostei. Acho que é um dos poucos que eu não gostei. Eu vi gente falando, por mais que eu não quisesse, né, contaminar aqui o meu pensamento. Eu vi gente falando que tava meio sem graça. Eu acho que pra um retorno é isso aí. Tem que voltar um pouco tímido mesmo. Gente. Eu quero opiniões, tá? Porque só nesse pouquinho que eu vi aqui, as visualizações já subiram 200 mil. Eu amei. Desculpa. Em menos de 23 horas, uma live com 16 milhões de views. Não vem falar que a Victoria Secrets voltou xoxa. Porque não voltou. Ai, gente. Olha. Me... Me desculpe. Pra mim, 10 de 10. 10 de 10. Apesar de um sketchwalk michuruco. Acho que as apresentações foram incríveis. Acho que Lisa, Tayla e Cher entregaram tudo. E realmente elas foram fundamentais pra manter a energia do evento lá em cima. Teve rostos carimbados. Teve diversidade. Pouca. Mas pelo menos teve, né? Eu achei que foi um bom começo de um novo caminho pra Victoria's Secret. Eu não sei. Tô muito feliz. E deixa eu me arrumar, né? Que inclusive tenho que ver a Carla Queiroz daqui a pouco. Me conte aí, Cristal. Você acha que a Victoria's Secret veio com tudo? Ou deveria ficar no passado? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.